Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ediland Soares, esse aqui é o Boixá e você está no canal Vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo. Hoje uma mistura de podcast com segurança privada notícia. Boixá, de que nós vamos falar hoje, Boixá? Falaremos hoje daquele vídeo que está veiculando aí nas redes sociais, onde um homem quebra as portas de vidro da agência bancária, da Caixa Econômica. Ah, esse vídeo aí está sendo bem pedido aí. Muito pedido. A galera está querendo que a gente comente sobre o assunto. E aí, Boixá, você tem alguma informação sobre o ocorrido? Temos sim, Ediland. Fala pra nós. Segundo dia 1, Pernambuco, um homem quebrou machucas. Na manhã, desta segunda-feira, 8h14, portas de vidro da Caixa Econômica Federal do Paldário, na zona da mata de Pernambuco. De acordo com o testemunho, o rapaz estava com problemas psicológicos e também identificou as migraças de um comércio, na mesma rua da agência bancária. Segundo a polícia militar, que deteve o homem, ele estava de posse de um farcão. Um vídeo do WhatsApp, segundo o G1, gravado por uma pessoa que estava dentro da agência, registrou o ataque do homem. Ele está com tapés, uma porta em uma das portas e se espatiza. E segundo a outra porta é atacada e também quebra. O rapaz também chuta outras duas portas, de vidro e também de ervas, mas não consegue quebrá-las e vai embora. Uma testemunha que não quis indicar, disse que o G1 morreu por volta das 7h30, quando os funcionários do banco se preparavam para abrir a agência. O vítico, até o posto, de segurança, assiste o ataque e não ocorre o homem. Aí, segundo o relato, uma pessoa que não quis se identificar, disse o seguinte, abre aspas. Eu estava do lado de fora, esperando abrir. Esse rapaz saiu correndo, quebrando tudo no centro da cidade, juntando carros, trocando lucho na rua e até arrancando portões de casas. Chegou na caixa e fez isso. As pessoas seguraram ele e a polícia militar prendeu, afirmou a testemunha. O nome do homem não foi no lugar, o que eu disse que não está aí, foi um pouco que teve um fato. Já caixa, eu coloco esse trabalho de partidão da União, com a paz que entrega ao Ministro Federal e levada até a capital recente. Não vai dar nada, cara. Não vai dar nada, cara. Não vai dar nada, cara. Não vai dar nada. Você falou vários pareceres aí e, de repente, não vai dar nada. Mas não vai dar nada. Você já está acostumado com isso, né? Você, principalmente, que faz parte do seu dia a dia, às vezes você pega uma situação igual a essa, ele sai primeiro da delegacia do que você, né? É, cara. Isso aí é muito desgastante, desmotiva a gente, mas infelizmente é a lei brasileira, né, cara? É, são leis frouxas, né? Muito, muito ruim. Aí você fica com essa sensação de que você está enxugando gelo. Cara, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, duas coisas. O que muito é questionado, se o cara, se o vigilante fez o correto até o G1, meio que não questionou, mas falou que o vigilante só observou e não fez nada. Jogou essa chanadinha aí, né? Isso. Algumas coisas têm que ser observadas. Primeiro, o que eu falo no curso de segurança bancária, que a gente tem de táticas e técnicas bancárias. Muito do procedimento que você vai fazer depende do plano de segurança do banco. Muito bem. O banco é o... Eu acho que o banco é o único local que, por lei, ele tem que apresentar para a Polícia Federal um plano de segurança. Onde ele mostra suas ações, o que ele vai fazer, o que pode, o que não pode. E que tem a obrigatoriedade, por lei, de ter um vigilante, um plano de segurança, sistema de alarme, de monitoramento. Ele tem que apresentar três barreiras antes de chegar ao caixa. Essas barreiras são o vigilante é uma barreira, a porta de vidro ali é uma barreira, e você ter duas portas, né? Tem uma porta principal, uma porta de vidro e o vigilante. Então, três barreiras, geralmente eles usam isso aí como os de praxe, né? Mas, tem banco que o procedimento poderia ser o cara ter que intervir. Agora, tem banco que não. Por exemplo, esse banco que com certeza tem um seguro. Sim. E aí eles estão fazendo o quê? Levantando evidência. Deixa quebrar, ué. O seguro vai cobrir. É. Às vezes a agência bancária, ela tem ali prevista, dentro da sua despesa, algo para esse tipo de situação. Com certeza, a agência bancária, ela tem um seguro patrimonial. Grandes empresas têm seguro patrimoniais para evitar esse tipo de desgaste. Então, se o cara veio de fora... O problema veio de fora para dentro. Exatamente. Você pensa que foi um cliente, né? Então, o vigilante, ele... No meu ponto de vista, ele fez correto. Ele se contingenciou. Eu não sei se aquilo é uma isca para mim ser abordado. Cara, você sabe qual o grande problema de hoje? E a imprensa, uma parte da imprensa, para não falar tudo, toda a imprensa, elas não averiguam o fato total. Por exemplo, se levantou uma dúvida ali, do repórter ali, que o vigilante não fez nada, ele poderia ter perguntado ao gerente. Segundo a informação, o gerente respondeu que o vigilante não fez nada por causa disso. Qual seria a atitude, né? Né? Não, ele simplesmente questiona que o vigilante não tomou nenhuma atitude, mas não buscou saber por que o vigilante não tomou uma atitude. Que, certamente, não sei dizer também se é verdade ou não, o gerente pode ter chegado para o vigilante e falou assim, só acompanha, tá? Vigilante, essa semana eu passei por uma situação aí, que saiu aqui na reportagem, eu até apareci aí, né? Uma situação de um... Eu vi, pô. Mandaram para mim, ó, o vigilante bonitinho. Vigilante bonitinho. Eu acho que é o vigilante bonitinho que está aqui no vídeo. Bem famosinho agora. E que a reportagem veiculou da forma que quis, porque a gente emitiu uma nota. Então, a empresa que eu trabalho tem lá o seu... O marketing, né? Que toma conta dessa parte de institucional. Emitiu uma nota, a imprensa, com o básico da informação. E eles veicularam o que eles quiseram. Falaram que a tentativa de assalto ao cliente foi dentro da instituição e não foi, o negócio veio lá da rua e tal. Para que eles fazem isso? Justamente para forçar as instituições a falarem tudo o que eles querem ouvir. Com certeza eles procuraram o gerente. O gerente foi orientado pela assessoria de imprensa a não dar a reportagem. Falou assim, não, a gente vai emitir uma nota. Imprensa não gosta de nota, chefe. Imprensa gosta de informação. Ela gosta de abrir aspas. Segundo o gerente falou, ela gosta de polêmica, ela gosta de... Mas cara, olhando aqui, eu acredito que ocorreu isso. O banco tem seguro, ali está levantando evidências, né? Porque se você... Segundo a informação, o cara estava com a faca. Se o cara vai para cima, o cara fica com a faca, meu irmão. A gente não viu no vídeo, eu não observei se o vigilante estava armado. É, eu... Porque avisa que a agência estava... Estava abrindo, com esse credito, estava armado. A gente não revistava, né? A gente não subiu o posto, né? A tariquil, o que ele deveria lá se arrecitar? Na muito próxima, a gente não está rápido. A gente não viu, né? Então, alguém se levanta. você imagina se ele prevê só ele fica agora aí é geral o imposto e esse vigilante o carro não deu porque às vezes o problema veio vindo veio vindo veio vindo veio vindo é que o cara quebrou os portões o doido chegou aqui veio quebrando os portões da vizinhança os carros o cara fala pô vai acabar vindo pra cá do jeito que eu sussurro tudo logo no meu pantão mas então cara eu não não vejo o vigilante como errado não a não ser que o procedimento fosse ele intervir a gente tem que analisar isso cada posto tem seus procedimentos às vezes o procedimento ali era ele só acompanhar né porque eu ia vou concluir o raciocínio imagine que o cara só danifica a porta e ele vai lá e intervém o banco ia ter um curso pra consertar a porta porque o seguro não ia consertar a porta mas na hora que ele quebra a porta o gerente aí até que fim quebrou a porta agora o seguro agora pode fazer alguma coisa que o seguro vai pagar né com certeza é isso aí mas é um caso engraçado que é um caso de um cara que fala que saiu de si que é isso mas na polícia tá tranquilo né é porque o por que ele não ficou gritando na polícia lá eu sou doido eu tô doidão ele sabe com quem mexe né exatamente e ele não sabia com certeza ele não sabia que ele iria parar na polícia federal ele vai é um crime federal é caixa econômica federal é um deu ruim pra ele exatamente é um órgão da união então tá lascado a delegacia é mais bonitinha um pouquinho né então não vai ter ar condicionado é eu acho que ele acha que até gostou rapaz agora tá chique aqui mas a lei é a mesma né cara assim não vai ter muito o que fazer com esse cara com certeza a superintendência da polícia federal não vai ficar com um cara que quebrou a vidraça lá vai assinar um termo circunstanciado e vai liberar é e se ele já tiver feito algumas coisas ele pode até ir pro presídio daí vai sair na audiência de custódia né dá uma balinha de orgute pra ele pergunta se bateram nele se tá tudo bem pode ir meu filho vai cometer novos crimes Boixá você já passou por isso alguma vez alguma situação parecida já passei em alguns graus de intensidade conta pra nós aí cara teve uma vez que um o padre Marcelo Ross lançou o livro dele Agape e ele veio dar uma tarde de autógrafo aqui na Grande Vitória e um dos shoppings aqui recebeu ele foi fazer um momento de autógrafo eu lembro disso tem bastante tempo tem tem bastante tempo muitos anos isso já foi no seu começo né na empresa eu já tava experimentado ali tinha acabado de vir pra supervisão externa mas foi um uma foi uma um experimento legal entendeu que eu tive que controlar homens que eu não conhecia numa situação adversa você que tava eu tava à frente a frente quantas pessoas tinha na sua equipe tinham 20 vigilantes distribuídos na fila só que a fila dava volta ao quarteirão a gente tava distribuindo dentro desse desse shopping e controlando o acesso pra sala de cinema então eu entrava 300 as pessoas sentava aí tinha um vigilante lá na ponta fazendo a segurança do padre né liberando a vez das pessoas padre tava fortão tava magrinho ele tava magrinho cara e agora tá bombadão né agora ele é o Matheus vai botar uma foto dele bombadão aí pra você ver agora o shape do padre tá sinistro tem que mas você sabe que ele era fisiculturista né antes de dizer não eu não sabia ele era ele contou uma história uma vez que antes dele ser padre ele era fisiculturista ele tinha uma memória uma memória muscular mas ele ficou doente né cara eu não sei se nessa época aí ele tava no auge da da doença dele que deu emagrecida legal mas aí ele tava ele tava debilitado nessa época e aí chegou a vez de uma mulher que ela tava em surto psicótico ela queria abraçar o padre ela queria ficar com o padre ela queria exclusividade e não encosta a mão em mim não encosta a mão em mim tem uns fanáticos né cara começou a surtar e aí meu irmão mais de 1500 pessoas fora da sala 300 sentadas e a doida lá querendo tirar a casquinha do padre exclusividade do padre só pra ela e aí o que que eu faço aí o cara passou o rádio o supervisor faz o QSO aqui eu cheguei tá lá a mulher agarrada na cadeira não ia pra frente não ia pra pra trás aí o padre com certeza muito experiente ele deve lidar tá acostumado com isso deve lidar com essas situações rotineiramente sabe que tem muitos fanáticos que misturam as coisas ele percebeu que a pessoa não era uma pessoa em consciência e saiu pela saída de emergência essa foi a minha sorte ele saiu sem falar nada ele levantou ele encerrou levantou e saiu pela saída de emergência mas já tava combinado essa saída de emergência tinha alinhado tudo tinha uma rota de fuga beleza ele não ia passar pela metade pelo meio do povo ele ia sair pela rota de emergência entrar no carro que era blindado por sinal e sair então ele se ausentou e nesse momento essa mulher histérica gritando batendo a cadeira no chão eu virei pra ela e falei olha só aí eu fui no ponto focal da histeria dela o padre foi embora por causa de você caramba acabou com a mulher ele não vai dar mais autógrafo a senhora conseguiu autógrafo ela não então o padre não vai autógrafar mas não vigilante nem a senhora vai conseguir autógrafo e nem ninguém aqui mais satisfeito eu falei isso baixo perto dela porque vai que tem outro fanático que bate na mulher era outro problema aí ela poxa que não sei o que e tal já largou a cadeira ficou triste pegou o livro dela e saiu chorando histérica caraca entendeu então assim é uma situação que a gente tem que pensar rápido e é uma situação que começou de dentro pra fora você até amenizou mas ela tava bem histérica mesmo na hora ela tava tanto que o padre que sai fora eu quero falar com o padre eu quero rezar com ele só um terço só eu quero rezar um terço 360 graus 50 vezes e aí rapaz é complicado é ainda bem que o que colaborou é a experiência que você tem que trabalhar com eventos também né sim trabalhei um tempo com eventos muita gente sobre alcoolizado Vitória é pequeno aqui na nossa capital de espírito santo muitas pessoas só tem um poder aquisitivo um pouquinho alto todo mundo é rei do camarote aqui né é você sabe com quem você tá falando é isso eu sei lá eu quero que você cumpra o procedimento vai beber sua cachaça você sabe quem é meu pai porque sua mãe não te contou não boa eu vi um policial americano que falou com o cara porque sua mãe não te contou quem é que lapada hein cara eu na verdade eu não presenciei acompanhei nas câmeras né teve um ocorrido num hospital hospital acontece muito isso cara hospital e banco quando eu vi esse vídeo aqui eu já imaginei que era um cliente que não conseguiu o que ele queria e cara tem certo tipo de coisa que tira a pessoa do sério ah são duas coisas que desestrutura a pessoa dinheiro e saúde então você imagina o cara pode estar pra ser despejado o dinheiro dele tá lá mas ele não consegue tirar por causa de uma senha contra senha sei lá ninguém consegue resolver não tô dando um justificativo pro cara surtar mas tem coisa que o cara surta cara aí eu pensei pô alguma coisa aconteceu nesse banco que esse cara surtou mas não era o caso era um não um drogado enfim no hospital eu tinha um cliente que era hospital então eu tinha muitos problemas parecidos eu já vi o cara quebrar os computadores e foi a mesma coisa a ordem foi deixar ele quebrar porque ele já quebrou tinha que deixar quebrar pro seguro pagar e juntar evidências pra ele responder na justiça porque se fosse pouca coisa também ia dar nada pra ele então quanto mais ele quebrasse pior seria o efeito colateral pode ser muito maior exatamente aí teve um caso que envolveu a imprensa que tinha um repórter era um pronto-socorro tinha um cidadão que tava muito alterado mas alterado mesmo mas enquanto eles bravejavam gritavam falavam o vigilante só acompanhava já tava acostumado a trabalhar esse tipo de situação e tinha um repórter cara que ele é âncora de um jornal importante aqui no estado não sei se ele é ainda porque eu não assisto o jornal e ele tava só filmando e o vigilante fez tudo certinho o vigilante não colocou a mão no cara na hora que o cara foi bater o pé no vidro o vigilante foi segurou ele meio que encenando o mata-leão o cara fingiu desmaiar aí o repórter já pegou aquilo ali falou que o vigilante agrediu a pessoa que estava no hospital colocou uma versão que não tinha nada a ver não procurou ninguém do hospital pra perguntar ele fez o videozinho dele que ele tava aguardando ali o atendimento também e jogou de qualquer jeito de forma maldosa só que o hospital mostrou os vídeos que o vigilante foi nada de errado o vigilante nem chegou a apertar só segurou ele já ensaiou porque esses caras são assim eles dão um showzinho deles mas se você pegou nele ele para é verdade é igual o cara na delegacia lá ele deu o show dele mas quando chegou na delegacia tava calminho contando a história dele o porquê que ele fez aquilo mas porquê que ele não deu o show lá dentro então na hora que o cara botou a mão dele ele fez isso e acabou notícia ruim notícia boa não vende é eles querem vender uma notícia ruim eu acho isso muito maldoso você que é mau filme de um profissional que agiu de uma forma correta e você de forma maldosa como se fosse verdade o que não era é sobre isso aí na área que eu atuo aí na gestão de segurança privada a gente lida com muitas imagens sim então se você pegar uma imagem isoladamente sem um contexto sem saber o antes o depois conhecer a pessoa que está na imagem e lá escutar o porquê que ela fez determinada situação você pode tirar várias conclusões precipitadas é olha eu sou responsável pela parte comportamental também junto com o RH eu já fui para aplicar justa causa numa pessoa através do que a gente viu pelas imagens e quando eu cheguei lá eu fiquei extremamente sensibilizado porque a pessoa fez aquilo para proteger a empresa e ela conseguiu comprovar para mim eu não me vi em outra situação que eu não podia fazer diferente puxa vida essa pessoa tem razão entendeu já estava tudo decidido se eu quiser seguir com a justa causa ela na justiça provavelmente ela não conseguiria reverter mas a gente tem que levar o bom senso nas análises que a gente faz tem que ter muito cuidado com o que é veiculado no no nas televisões hoje em dia nas reportagens porque eu mesmo sou testemunha disso essa semana eu fui vítima de não houve nada polêmico não houve nada degradante para a instituição que eu trabalho mas não foi verdade o que aconteceu o que eles venderam como verdade que eu não acompanhei a tentativa de assalto do veículo foi dentro do estabelecimento não foi não foi lá dentro foi na rua do outro lado da rua no material de construção e os caras correram para dentro e saiu no noticiário que foi lá dentro saiu que um cliente do empreendimento foi a sofreu uma tentativa de assalto e não foi verdade olha só cara conclusões você pode ter várias você não pode vender elas como verdade verdade vê nesse vídeo aqui roubou lá fora igual teve uma empresa aqui aquela ali perto da minha casa ali que é uma empresa de muito respeito aqui no estado que o cara fez um vídeo vendeu aquilo como verdade e eles sofreram praticamente um linchamento a mídia pegou o que o cara falou vinculou como verdade porque o que o cara falou vende que é o escândalo mas quando você olha é engraçado cara que eu fiquei muito revoltado porque a injustiça gera revolta quando eu vi porque quando eu vejo profissionais de segurança eu vejo que eles são muito injustiçados que dói na carne que somos nós é muito preconceito sofrido pelo desempenho da atividade quando eu vi o vídeo a primeira vez eu falei cara não é assim que está acontecendo os caras antes de eles mostrarem todos os vídeos completos não tem evidência nenhuma de que o cara está batendo em ninguém ali e o cara já estava gritando vem cá estão batendo no cara aqui e tudo mais aí depois quando mostrou como é que foi que o o cara foi lá tirou a camisa tentou roubar a bicicleta o guarda chegou lá que não é vigilante mas fiscal sei lá falou uma coisa com ele ele foi na frente do fiscal o fiscal foi atrás acompanhando ele sozinho sem colocar a mão nele ele entrou dentro da salinha na boa né e a imprensa na hora de mostrar isso falou de uma forma maldosa como se continuasse errado invertendo os papéis os valores ali pra poder vender isso é terrível e cara e eu assim o que vale é o seu senso de analisar e ver a verdade não deixar ser influenciado tem que ter senso crítico exatamente hoje em dia antigamente eles conseguiam é como se diz colocar a verdade deles hoje aí você tem várias informações chega se eles mostram um vídeo chega mais um monte de vídeo diferente é verdade e você tem que tirar a sua análise disso aí bem cara teve aquela situação também que aconteceu lá no shopping lá do cara peladão lá aquele cara tava fora de si cara aquele cara ou era falta de remédio ou era remédio demais cara eu fui acionado a gente eu acho que a gente não sei se a gente tava junto a gente tava na base cara a gente tava voltando de algum sei que a gente tava tudo junto nós chegamos tudo junto lá e foi acionado que tinha um cara no shopping andando pelado no estacionamento não ele tava rodando o shopping cara na hora que a gente chegou eles conseguiram cercando isso aí eles estavam cercando ele até ele chegar e ir pro estacionamento era um cara ele ele por si já é forte um cara muito forte mas acho que por efeito de drogas ele acabou ficando mais forte ainda né ele era grande e a polícia tava lá na hora que a gente chegou e eles chamaram o SAMU você lembra dessa situação eu lembro ninguém quis botar a mão nele ninguém o cara era gigante né cara e aí o cara ficou lá até passar o efeito da droga dele então controlou a situação esperou passar o efeito quando ele começou a entender o que tava acontecendo o policial viu que ele tava começando a entrar em si começou a verbalizar com ele bota a roupa aí ele aí ele caçou a roupa né cadê a roupa aí ele foi no carro pegou a roupa botou a roupa botou a cueca ficou de cueca aí depois o policial por que você tá só de cueca pra botar a roupa toda aí ele foi botou a camisa começou a dar de doido rodou pra lá rodou pra cá rapaz até hoje eu não sei se ele estava drogado um carro bom um cara estudado tá não ele é um cara de classe ali onde ele mora ali você olhava pra ele você viu o cara tava bem tratado né mas até hoje eu não sei se ele tava eu acho que ele não tava drogado não cara ele tava fora de si tava louco 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 e a gente tem que ter muito cuidado né e preservar a integridade física dessa pessoa porque querendo ou não a gente tem uma responsabilidade daquela pessoa por mais que ela esteja quebrando a porta da instituição por mais que ela esteja sob efeito de droga ela tem direitos agora o cara pode sair de si você que não pode né Bochão a gente não pode como profissional de segurança eu vou te dar um exemplo disso aí você lembra lá naquela no no Carrefour o cara lá com um problema com a compra com a mulher dele lá ele saiu de si aí os vigilantes que não era vigilante era um policial na folga que é um policial temporário DT designação temporária policial e aqui no estado ia ter um tempo atrás surreal aí o cara fora de si a gambiarra da gambiarra policial DT geralmente eles são você dá uma nomenclatura policial tem uma uma formação técnica na cara sim o soldado então assim você dá uma nomenclatura de policial pro cara é complicado é polêmico também temporário né polêmico polêmico mas a a intenção é justa é pra fazer serviço administrativo e a polícia na rua e acabou por ele fazer serviço administrativo e levar o nome polícia ele conseguiu um bico de polícia né polícia privada foi lá né mas aí o cara saiu de si deu um soco nele só que na hora que ele tomou ação você viu que ele saiu de si cara porque aí ele levou pro coração mano aí ele já não queria imobilizar o cara ele pagava de polícia o vigilante inocente eu tô com polícia eu vou seguir o que o polícia fizer aí deu ruim aí deu ruim foi pela emoção por isso que é bom deixar esse adendo aí que eles podem perder o controle mas você não pode perder o controle tem que manter a tranquilidade sempre eu lembro cara que eu tinha uma facilidade de me controlar quando tudo tava assim é tem gente que dá uma visão de túnel e o cara não vê mais nada o estresse né o estresse tá aqui ó e você tem essa facilidade também num momento de muito estresse você colocar as coisas no lugar 12 por 8 parece que parece que a gente fica mais tranquilo vou pra zona de conforto Boixão o cara que sabe dominar isso que você também é um cara que domina muito bem isso e é um cara que assim que era pra tá nervoso é o cara mais tranquilo da hora né eu sou o cara estressado pô se você a gente brincava que você era estressado mas nessa hora você era o cara mais tranquilo então assim isso é treinável também sim é treinável porque você já acostumou que dá resultado agora chegar na hora de estresse você não saber o que fazer aí vai dar ruim pra você vai dar ruim cara vai dar ruim porque o desespero vai fazer você tomar a decisão errada a pessoa tem que se preparar tem que estudar tem que treinar e tem que ter consciência do que pode acontecer no seu posto de trabalho certo se ela tá ali no posto de trabalho pensando nisso concentrado a probabilidade de dar errado é muito menor de você tá desatento desinteressado e destreinado entendeu então quando você entra no posto você tem que entender o seu posto de trabalho o vigilante ali tava super tranquilo nesse vídeo aqui é ele tava tranquilo tava tranquilo ele devia tá copiando por isso que eu falo ele tava sob controle da situação é por isso que eu acho que alguém acima dele falou só acompanha porque ele tava tranquilo ele tava bem tranquilo tava respaldado né mas você falou uma coisa interessante aí a questão do treinamento porque eu sempre falo isso cara eu falo brincando né eu falo assim quanto mais eu sei mais sorte eu tenho na verdade não é sorte quanto mais eu sei mais eu estou preparado pros acontecimentos no treinamento que eu dou que é o curso Táticas e Técnicas Bancárias ele ajuda você nisso aí às vezes você não tem a experiência do que vai ocorrer no banco mas pra quando você chegar no banco você já vai ter a experiência do que você aprendeu nos estudos exatamente então quanto mais você souber de situações que podem acontecer e de saídas que você vai ter pra aquele tipo de situação pra você vai ser melhor numa situação dessa por exemplo o cara tendo um curso igual esse que dá caminhos pode ser que ele não seja o melhor dos profissionais nessa questão que ele não tem essa aptidão de controlar as emoções mas ele pode ser que ele poxa eu fiz o curso se a situação sair de controle ou eu peço reforço eu assumo aciono meu supervisor supervisor tô com a situação aqui sem controle preciso de apoio então ajuda a pessoa a raciocinar cara no curso supervisor eu bato muito nessa tecla de procurar soluções antes de entregar por exemplo quando você vai resolver um problema lembra da época que você era supervisor não agora que você é cliente quando você era é porque veja bem eu quero colocar você num cenário você imagine que o seu cliente te ligou e falou bocha eu quero que você venha aqui agora porque aconteceu uma alteração aqui com o seu vigilante ele fez isso isso e isso você já tem um problema você já tem um problema então eu já tentava chegar no meu caminho até lá pensar em solução porque eu já tenho um problema se eu arrumar mais um problema aí ele lascou de vez então tem cara que não se prepara pra isso ele já chega arrumando problema eu cansei de ver você ligar pro vigilante perguntar se tá tudo bem no deslocamento pra colher informações pra você já pensar no cenário porque exatamente eu fazia muito isso porque o cliente me vendeu o peixe dele o que que ele falou que aconteceu agora eu vou perguntar ao vigilante o que que aconteceu o vigilante pode falar que confirmar o que ele falou mas muitas vezes ele pode falar não cara aconteceu isso eu fiz isso aqui e foi o funcionário tal que mandou talvez essa informação o cliente não tinha exatamente porque ele não quis nem saber ele só quer que você resolva e tem cliente que é assim mesmo não a maioria é assim eles não querem saber ele não quer filtrar nada ele quer que você resolva então já chega lá pro cara olha o seu funcionário mandou o vigilante fazer isso aqui e o vigilante fez aí ele vai falar ah foi isso foi é isso não tá alinhado né é ele vai falar não então assim você já tem que pensar nisso eu já tenho um problema como é que você faz isso Boixá treinando exatamente se você não tem se o cara te dá uma pasta e fala vai assumir os contratos aí se você não tem um treinamento cara eu sempre falo o supervisor o prazo de vida dele é dois anos se ele não tem um treinamento é dois anos por que ou ele vai sair por excesso de estresse de tanto problema que ele vai ter pra resolver ou a empresa vai mandar ele embora por incompetência você falou um negócio aqui que é verdade é verdade por que Boixá tô fazendo as contas aqui lembrando da época que eu não fiquei dois anos não você não chegou a ficar dois anos a primeira vez eu não fiquei só dois anos fiquei muitos anos é só a média que eu faço mas faz todo sentido isso aí que você tá falando é uma média que eu faço você lembra quando a gente assumiu lá o telefone não parava de tocar o nosso telefone não parava de tocar a gente não tinha tempo de planejar e nem de pensar não tinha então o primeiro momento era apagar incêndio mesmo depois o que que a gente fazia toda sexta-feira reunião reunião alinhamento reunião alinhamento depois a gente ia resolvendo os problemas pelas beiradas daqui a pouco a gente tinha um controle de toda a situação exatamente o telefone foi e parou de tocar e os problemas chegavam pra gente antes do conhecimento do cliente quando a gente tinha que participar a gente que participava mas já resolvido olha aconteceu aqui um problema que eu identifiquei isso e isso a gente a gente tratou assim isso e assim então vamos vamos lá atrás e o nível de satisfação do cliente e ela em cima pô o cliente não quer ter o trabalho de pegar o telefone não pode ligar pra ninguém cara então faz sentido o que eu falei faz total se o cara não tem técnica de como fazer o serviço de supervisão ele não vai saber resolver então ele vai sair ou por muito estresse de tanto resolver o problema e não conseguir resolver ou por incompetência então esse curso seu de supervisão é uma metodologia tem uma metodologia e ele traz resultado e a metodologia quando fala método te dá tem um método Bochá nesse curso fica fácil fica leve eu ensino o cara até dividir os contratos por grau de criticidade que isso isso ajuda muito porque se eu tenho um contrato que lhe dá muito problema eu vou nele uma vez só por semana e eu tenho um contrato que é uma clínica só tem um vigilante vigilante ganha até presente do cliente ganha bolo pizza eu vou ficar indo muito vou priorizar então quando você prioriza cara a visita resolve muito o problema resolve muito porque você está ali o tempo todo e tem muita empresa que peca nisso porque a empresa quer o supervisor ela entende ele como um gasto mas é um gasto necessário então ela gasta pouco com o supervisor coloca muito contrato no supervisor ele não dá conta o que eu vejo aí que tem muita empresa que acha que o supervisor é um jagunço é aí que ela tipo assim ele tem que ir lá para cobrar é aí que ela erra erra cara o meu curso a missão do meu curso e eu falo pouco disso a missão do meu curso é reduzir os custos da empresa porque se eu tenho um cliente satisfeito se eu tenho um vigilante satisfeito eu vou ter menos rotatividade eu vou ter menos problema porque o que gera problema do vigilante é a insatisfação dele com a empresa porque ninguém entra na empresa desmotivado todo mundo entra motivado mas vão acontecendo coisas na empresa do que? do que o vigilante querer falar com o supervisor o supervisor não ouvir o supervisor não dar atenção o supervisor não parar para ouvir uma ideia dele é tem um exemplo que eu conto no curso Borchardt deixa eu comentar um negócio aqui claro você uma vez falou para mim uma coisa muito importante o vigilante chegou me ligou falou assim eu estava próximo a você eu preciso falar com você eu imaginei que fosse já fiz a minha matemática já falei assim já sei o que um cara quer falar comigo eu falei cara eu não vou ir agora não está dentro da minha rotina que aguarda eu não perguntei para ele se era importante e aí você falou assim Borchardt presta atenção o cara te ligou e falou que precisa falar com você às vezes esse cara pensou três quatro cinco dias para tomar a decisão e criar coragem em falar com você o que ele vai falar e você foi e castrou o cara aí eu parei pensei me coloquei no lugar do cara falei mais nada montei na moto e fui lá falar com o cara que eu cheguei lá e falei cara eu vim aqui te escutar e tal o cara porra obrigado ganhei o cara ganhei o cara o poder relacionamento é tudo o poder do ouvir tem um livro como fazer amigos e influenciar pessoas ele me ajudou muito na supervisão depois que eu li ele cara meu processo mudou totalmente o poder do ouvir você falou que o cara queria falar com você às vezes esse cara igual você falou tem três dias que ele está ensaiando o que ele vai falar para você até o ponto e vírgula né às vezes ele conta para a esposa dele amor vou contar isso para o supervisor vou ganhar moral ele vai ver que eu posso contribuir mais com a empresa tal às vezes você vai no posto e não escuta ele a esposa dele pergunta falou para o supervisor pô não consegui o cara foi lá e não consegui falar aí no outro dia você vai e passa ele supervisor peraí peraí você vai atender o cliente e aí depois você já sai com o telefone no ouvido que sua demanda é grande eu parei para pensar a gente passa por isso também claro e a gente não observa claro o ser humano duas coisas movimentam o ser humano o sexo e a necessidade de ser grande de crescer de evoluir então a gente tem que ouvir as pessoas isso pode acontecer com a gente também a gente a necessidade de mostrar sem dúvida o seu ponto de vista temos nossas necessidades também né cara isso evita muito problema e se você você está falando de supervisão e esse vigilante do vídeo ele foi duramente criticado sim você como supervisor desse vigilante o que você falaria para as pessoas que estão criticando ele talvez por julgar ele não ter tido uma ação e tal o que você falaria para elas cara eu vejo quando a pessoa julga assim é a falta de conhecimento não entenda isso como uma coisa ruim eu falo conhecimento amadurecimento na carreira na função de segurança eu falo o profissional ele não deve ficar ali preso ao seu curso básico de vigilante ele tem que procurar mais conhecimento se a pessoa tivesse feito o meu curso o curso do IS de táticas e técnicas bancárias já tinha matado isso aqui de vez já tinha feito análise já tinha feito análise esse cara não tomou atitude certamente porque o gerente pode ter falado para ele só acompanhar tem um grupo de whatsapp do vigilante que é a p sim logo eu estou lá com muito orgulho pô galera compartilha altas informações fazem questionamentos interagem troca ideia são muitas visões diferentes é bom que a gente aprende entende pontos de vista diferentes isso é muito importante e eu comentei lá as vezes isso é o procedimento exatamente as vezes é o procedimento e aí o cara falou assim eu penso assim também meu jovem eu falei pô um cara sensato e tal isso aqui vai mudar quando você busca conhecimento é verdade porque se você ficar olha só nem sempre o cara vai fazer o cu de vigilante tem cara que assim uma vez eu tinha um anúncio meu rodando do curso de táticas e técnicas bancárias o cara falou assim mentira não precisa fazer esse curso não o curso de vigilante já deixa você trabalhar no banco cara mas eu não estou não é um curso que te te permite trabalhar no banco é um curso que aumenta o seu conhecimento não é um curso que te qualifica mas é um curso que te dá um diferencial claro porque você ter o curso bar de vigilante não significa que você sabe trabalhar em todos os contratos não e ó é muito diferente trabalhar em banco do que trabalhar num postinho 12 para 36 abrindo e fechando portão fazendo guarda você imagina o cara que está 10 anos é muito complexo o cara tem 10 anos de experiência vou achar vigilante com 10 anos de experiência na escola os os nada contra o vigilante trabalha na escola mas os alunos chamam ele de tio abre aqui pra mim tio abre aqui pra mim tio ganhando lanche ganhando merenda aí de repente acaba o contrato você vai trabalhar em escola não é fácil não longe disso estou falando disso não mas estou falando assim a experiência agora acabou o seu contrato você vai ter que ir pro banco e solta ele lá ele sabe trabalhar no banco não sabe cara vai ter que aprender os procedimentos risco eminente de assalto exatamente isso o cara tem porte de arma que entra armado você já tirou um plantão no banco? não nunca tirei essa última empresa que eu trabalhei eu tirei um plantão no banco lá no interior lá em Santa Tereza cara eu saí do plantão a noite o cara me levou pra lá cara o tempo todo eu tava a capa de colete o botão aberto a arma meu dedo fora do gatilho mas dentro do coldre é rapaz e os vigilantes estavam lá já estavam tranquilos que é interior né conhece todo mundo eu não conheço todo mundo mano o tempo todo em alerta e vários procedimentozinhos bobos que você tem que saber de porta giratória e tudo mais eu tive que aprender na marra então toda vez que eu ia fazer extra no banco aquilo ali foi aumentando o meu conhecimento mas por quantas diferenças que eu tinha? cheguei no banco cheguei no banco recentemente cadê o canivete tava com um canivete desse aqui ó no bolso aí cheguei no banco botei lá a chave do carro botei o celular e tal aí eu fui meti ih rapaz tô com canivete aí eu falei com o vigilante tô com canivete aí o vigilante colou a placa aí eu fui tirei o canivete joguei na caixa eu vou botar o canivete aqui pego o canivete fica com você na saída eu dou a volta por fora e você bota na caixa eu pego na caixa fechou? ó o cara ah sim, beleza você já tinha passado a porta giratória? não, tava fora aí ele ficou e agora o que é que eu faço? esse cara vai entrar vai me furar né então assim eu dei a solução pro cara ali ajudei ele né pra ser uma pessoa de segurança vi que ele não ele errou ainda né cara na verdade ele tinha que te dar a falar pra você pegar a chave e botar no armário pois é rapaz não pode tem o guarda pertence tem, tem guarda volume então são procedimentos tá vendo aí por eu ter trabalhado no banco já aprendi várias coisas mas aí o que eu quis dizer é o seguinte quantos anos que eu tinha de experiência mas eu nunca tinha trabalhado no banco fui supervisor escolta armado transporte de valores foi uma experiência que eu queria ter queria ter tido e se um dia eu tiver a oportunidade de trabalhar com vigilante novamente eu vou querer ter é interessante cara interessante eu gostei de tirar as extras no banco que eu aprendi e pude fazer o curso já com conhecimento que eu tenho já técnico né também fazer um curso com a parte que eu trabalhei que eu percebi tudo que pode melhorar conhecimentos de procedimentos bobos que você não sabe esse aí que falou é mentira o médico ele ele termina o curso de medicina mas ele faz as especializações sim ele se especializa já usei até isso como exemplo é mesmo tem as especializações você não pode ficar mas você reparou o cara que fica que fica não precisa fazer não ele não gosta de estudar e tá morrendo de medo de você estudar e na hora de disputar a vaga de emprego lá ele ficar pra trás e vai ficar porque enquanto você tiver na régua que os dois iguais tá bom agora quando você tiver evoluindo ele pra trás aí ficou ruim pra ele aí ele vai ter ou ele vai ter que estudar ou ele vai ter que sair da área mas cara mas é muito bom você aprender as coisas porque chega nesses momentos aí que você vai ter que usar cara e você falou um negócio super importante são duas visões a visão que conhece o procedimento do banco e a visão que não conhece a visão do banco o procedimento de banco brasileiro é complicado todo mundo é especialista em três coisas política futebol e segurança principalmente em porta giratória principalmente tirar a roupa mesmo a mulher tirando a roupa eu não tenho nada não olha aqui fica pelada lá não entende né cara que aquilo ali é pra própria segurança dela exatamente se não tá entrando a culpa não é do vigilante ah tiro a roupa não tem nada agora eu deixo entrar pode entrar se quiser mas eu vou arriscar é ruim de arriscar abaixar conta pra nós que história é essa cara que você barrou o bombeiro de entrar no no contrato de trabalho eu sou sinistro você saiu de si eu saí de mim como é que foi conta pra nós eu saí o seguinte trabalhava numa área alfandegada que é regida pela Receita Federal e que tem um plano de segurança protocolado na Polícia Federal bem complexo bem complexo bem chatinho é uma área portuária né e a Polícia Federal é chata conta isso aí né cara ela não negocia nada e tem o seguro se aconteceu alguma coisa e e não estava conforme os protocolos o seguro não paga e a gente tá falando de milhões mercadorias de milhões a empresa do outro lado da rodovia do contorno começou a pegar fogo e aí chegou um caminhão grande do bombeiro era supervisor da equipe noturna encostou lá e pá começou a buzinar e ligar a Giroflex e sirene abre abre o portão aí abre o portão aí e você estava esperando eles? não esperando ninguém sabia o que estava acontecendo nem que estava pegando fogo lá e o que um caminhão do bombeiro tá fazendo aqui nesse fim de mundo então só pra entender você tá lá no seu plantão tranquilo de repente chega uma sirene piscando pedindo pra abrir o portão é, aqueles homens tudo equipado mas não estava pegando fogo não a empresa estava sob controle eu falei o que que está acontecendo aí? aí o posto da portaria o bombeiro quer entrar pra abastecer o caminhão pipa deles porque está pegando fogo em tal empresa eu falei não está autorizado vou fazer um QSO quando eu cheguei lá o caminhão do bombeiro encostou a frente do caminhão no portão e começou a forçar o portão você está doido e falar se você não abrir o portão eu vou estourar o portão aí eu acionei o plano de contingência os vigilantes sacaram as armas e se abrigaram não entra lá tinha fura pneu essas coisas? tinha tinha tudo não entra senão eu vou ter que atirar e o bombeiro militar aí o bombeiro militar é uma área federal e você não pode entrar dessa forma tem que ter autorização prévia e tal eu peguei lá mas tinha um plano de contingência dizendo que ali é o local de abastecer? e se tivesse vocês tinham que saber não tinha nenhum procedimento alinhado com os órgãos de segurança pública talvez ele errou podia ser na outra empresa na verdade ele tinha feito um treinamento e ele sabia que tinha uma estrutura para abastecimento em tantos minutos dentro da empresa e que facilitaria a ação deles lá de apagar o fogo aí não pôde entrar o cara ficou muito puto cara eu liguei para o 190 falei ó o negócio é o seguinte preciso falar com o oficial de dia aqui é o fulano de tal Francisco Boechat supervisor da empresa tal aqui em tal 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 regido pela polícia pela receita federal e o cara está querendo entrar preciso falar com o oficial agora e o oficial atende? atendeu o oficial cop lá o que que está acontecendo meu jovem o negócio é o seguinte o cara está encostando está querendo entrar ah tem uma lei que respalda ele em estado de necessidade eu falei cara isso aqui é uma área federal não é uma lei estadual se ele entrar eu vou atirar eu vou atirar estou descontrolado você falou com o oficial do dia eu falei com o oficial aí ele parou do outro lado falou assim caraca o Steve é doido mesmo caraca Steve volta Steve volta Steve aí João aí deu ruim cara o cara não colou não aí o cara estou vendo ele lá dentro da cabine isso aqui é isso aqui é isso aqui é isso aqui é ele está sozinho? não ele estava com a guarnição completa caraca velho e aí ele não pôde cara ele teve que abastecer na esquina puxar na bomba hidráulica do caminhão e tal se eu pudesse cara mas que loucura velho se eu pudesse o procedimento autorizasse pô bombeiro cara são os nossos heróis eu teria deixado claro se você tivesse deixado nada ruim pra você você tá maluco ia dar uma merda do caramba aí no outro dia né explica o pessoal aí por que que é dar merda porque a área alfandegada a polícia federal a gente poderia perder a autorização de funcionar como área alfandegada olha só por uma quebra de protocolo o cliente que é por exemplo lá da China que importa carros poderia desautorizar a gente a receber os veículos deles por não cumprimento dos protocolos de segurança olha isso cara tem que estar preparado pra esse tipo de pressão né cara nossa cara eu fiquei assim com dó demais do bombeiro mas eu tava nem aí vou falar pra você o procedimento tava do meu lado entendeu uma situação que aconteceu tem um contrato lembra do contrato mal assombrado eu posto mal assombrado o cliente o irmão do dono da empresa eles eram sócios tá tinha uma caminhonete dele lá o cara chegou no portão e aí tudo bem vem buscar a caminhonete do seu fulano de tal é o vigilante é é abriu o portão o cara entrou na caminhonete foi embora tchau tchau neném levou a caminhonete do cara roubou não pode nem falar que roubou que ele não forçou nada né não pode nem dizer que foi furto ganhou do vigilante ganhou do vigilante nem furto pode falar que foi né porque ele não pegou o vigilante autorizou ele a entrar e pegar que situação cara veja bem cinco anos depois disso o cara chegou no portão hein fulano tá aí vim devolver a caminhonete não 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 fulano tá aí o cara não fulano tá aí não porque tinha marcado com ele aí aí ele acha que ele vai vir aqui pra mim posso entrar o cara falou assim rapaz não pode entrar não mas eu sou primo dele deixa eu entrar eu sou primo dele aí foi abrir o portão o cara entrar aí o cara falou assim cara você deixou eu entrar cara você não sabe que roubaram uma caminhonete aqui ó há pouco tempo atrás por causa de um erro igual a esse seu aqui e cagou o cara de cima e embaixo era o cara o cara era o cliente não o cara era o primo do cliente só que como o vigilante autorizou ele a entrar ele cagou ele de cima e embaixo então você não deve ceder a pressões não deve foi um teste e ele reprovou no teste só o cara ficou com dó dele que era um velhinho coroinha e ele se tremeu todo e o cara ficou com dó dele não passou pra frente um tempo antes disso eu tava na portaria chegou um carro buzinou bi bi eu olhei uma carreta velho falou fulano tá aí eu falei tá beleza vou lá eu falei o senhor é quem sou fulano de tal dono da empresa sou fulano de tal muito bem o senhor me desculpa eu não conheço o senhor mas tem como o senhor me mostrar a identidade do senhor ele ah desculpa aí ele foi mostrou eu falei não consigo ver daqui tem como se eu trazer aqui pra mim não sei se você lembra não sei se era da sua época a galeta era diferente era mais alta era mais alta e o cara tinha que subir eu lembro sim ele ah desculpa abriu a porta foi lá mostrou ou o senhor me desculpa porque não conheci o senhor não tá certo ele só ia lá de helicóptero nesse dia ele foi de carro e o cara gostou porque eu fiz o procedimento cara tem cara que fica com medo de fazer o certo cara os procedimentos nos colocam em segurança cara se você tá com medo de deixar o cara entrar e falar assim pô se eu não deixar o cara entrar vai dar merda não deixa porque alguém vai falar assim pô ainda bem que não deixou né cara também você tá errado do que o cara chegar e te cagar todinho cara eu digo o seguinte o que que é o procedimento o procedimento são soluções pra coisas que já aconteceram que estão previstas que possam vir a acontecer ou seja vai dar merda se você não fizer cara eu acho lindo o procedimento sabe por que ele te resguarda cara eu tô fazendo isso aqui meu irmão tá errado você acha que tá errado tem que mudar o procedimento pode tá errado mas não vai ser você que tá errado quem tá errado é o procedimento o pessoal fala assim cara realmente o vigilante tá certo a gente vai ter que mexer no procedimento né não com certeza Boixar suas considerações finais minhas considerações finais é estude se qualifique pra que seu nível de criticidade sobre o que você está vendo por aí seja melhor é isso aí rapaziada você que assistiu esse vídeo até o final vou deixar uma promoção aqui pra você com duzentos reais de desconto pra você fazer o curso liderança e técnicas operacionais pra você ser um chefe de equipe poder trabalhar já na parte de chefia poder ser igual o nosso amigo aqui aquele cara que toma a decisão se pode entrar ou não e aí tá preparado então aproveita e faça a promoção se você não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal pegue o link desse vídeo aqui compartilhe nas redes sociais nós vamos ficando por aqui a você deixe esse forte abraço fui até a próxima tchau 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 tchau